Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Rapaz, neste final de semana teremos muitas, mas muitas finais dos campeonatos regionais ou estaduais, como queiram, né? Tem local que fala regional, tem local que fala estadual, aí vai de cada região definir como falar. Aqui no Rio a gente fala campeonato estadual, final do campeonato estadual, mas tem locais que falam regionais. E no sul do país também teremos finais, teremos a primeira partida da final do campeonato gaúcho neste primeiro de abril, não é mentira, não é mentira, primeiro de abril teremos a primeira partida da final entre Caxias e Grêmio. Caxias que se classificou eliminando o Internacional no Beira Rio, aonde tivemos aquela cena lamentável daquele irresponsável daquele pai que, como é Brasil, não vai dar em porra nenhuma, não vai dar em nada, já tem gente achando o bonitinho que aquele idiota fez, o grande do irresponsável, aonde, na minha opinião, e aqui não tô puxando brasa pra ninguém, eu falaria de qualquer time, o Internacional tem que tomar uma punição pesada, porque não é a primeira vez que acontece do Inter ser eliminado e partir pra agressão, não é a primeira vez, pra mim tem que tomar uma punição pesada, mas o papo aqui não é o Inter, o papo aqui é o Caxias e o Grêmio. Só ressaltei porque o Caxias eliminou o Internacional. E pra lembrar, na classificação, o Grêmio ficou em primeiro colocado, o Internacional em segundo e o Caxias em terceiro lugar. O Caxias eliminou o segundo colocado. E pelo outro lado, o Grêmio sofreu, sofreu, pra não ser eliminado pelo Ipiranga. Primeira partida tomou 2 a 1, tomou um gol na segunda partida e conseguiu virar. Teve muito disse-me-disse, muita gente falando um montão de coisa, que ajudou ali, que favoreceu a equipa, coisa e tal. Foi pros pênaltis e nos pênaltis o Grêmio conseguiu se classificar. Ou seja, os dois chegaram através de disputa de pênaltis. Por que que eu tô falando isso? Por que, diante do que aconteceu, esquece a fase de classificação. Vamos falar das semifinais. Diante do que aconteceu nas semifinais, irmão, com todo o respeito ao imortal, ao gigantesco Grêmio, eu não posso falar que o Grêmio é favoritaço perante ao Caxias. Não posso falar. Não posso falar. O jogo vai ser muito complicado. O Grêmio não foi eliminado, igual o Internacional, por pouco. Por muito pouco. O time do Grêmio é melhor, tem mais jogadores, só você lembrar do Lisito Soares, já faz uma diferença monstruosa, já tem um peso monstruoso. Além do mais, pra esse primeiro jogo, o Grêmio tem alguns desfalques. Então, equilibra muito mais a partida. Então é sobre isso que a gente vai falar rapidamente, eu já falei quase tudo, mas isso que eu vou falar rapidamente, então peço a você, meu amigo torcedor do Caxias, meu amigo torcedor do Grêmio, eu peço que você escuta, compartilha, os torcedores brasileiros em geral, e os meus amigos ETs, tá? Os intergalácticos. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo na edição do canal. Você vai lá ver o seu nome, o time do Vacetócio, que eu coloco você no grupo do seu time, só pra lembrar, pra falar do futebol, não é pra falar da política e religião. E se você quiser ajudar o canal crescer, você pode ajudar através do Pix, cada um do nosso WhatsApp, pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo o Live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Oriente Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que tá do lado do Compartilhar. Valeu? Então, vamos lá, cara. É... O jogo é muito parelho. O jogo é muito parelho. Se você olhar, ah, o Grêmio é favorito. Vamos falar muito que o Grêmio é favorito pelo nome. Ah, porque o Grêmio ficou em primeiro lugar lá na... A chave de grupos, né? Aquela... Todo mundo contra todo mundo. Legal. Isso sim, a gente pode falar. Porém, diante do que aconteceu nas semifinais, isso dá uma igualada. Vamos lembrar o seguinte. Nas semifinais, o Grêmio perdeu a primeira partida fora de casa pro Ipiranga. O Grêmio perdeu a primeira partida fora de casa pro Ipiranga. Perdeu de 2 a 1. E Caxias e Internacional empataram. O Caxias não perdeu pro Inter em casa. É... Então, vamos lá, cara. O Grêmio é um Mastinho. Eu fui dar uma olhada, antes de gravar aqui, eu fui dar uma olhada em alguns pedaços, né? De jogos do Grêmio, jogos do Caxias. É... Você pega os números. O time do Caxias é um time que faz bastante gols. Mas toma muito gols. Você pega aqui... É... Os números do Caxias. O Caxias fez 19 gols. Porra, um número bem considerável. É... Só ficou abaixo do Grêmio Internacional. Mas tomou 11 gols. Já o Grêmio fez 22 e só tomou 5. Ou seja, o Grêmio tem um sistema defensivo melhor. Só que na semifinal tomou 2 do Ipiranga. Então, é... Acho que o Grêmio vai pra esse jogo com os desfalques que vai ter ali, né? Os jogadores desfalques. O Renato já falou que alguns não vão jogar. Não, tem o Tassiano. Se eu não estiver enganado, o Tassiano já se apresentou até o Bahia, né? O Tassiano fez uns gols ali, né? Da virada do Grêmio. É um jogador importante. Ou era um jogador importante. Então, isso vai fazer uma certa falta. Então, eu vejo que o Grêmio vai pra esse jogo, lógico, querendo ganhar. Mas o empate vai cair como uma luva. O empate vai cair como uma luva pro Grêmio. Como vai cair muito bem também pro Caxias. O Caxias não vai ficar pilhado, não vai ficar chateado se não conseguir vencer em casa. O que o Caxias quer é chegar vivo no segundo jogo. O que aconteceu na semifinal. Ele chegou vivo, foi pro espelho e você tá na final. Então, cara, o Caxias é o time que vai dificultar, primeiro, a vitória do Grêmio. E, segundo, se o Grêmio der algum mole, ele vai tentar ganhar. Ele não vai ficar pilhado. O Caxias vai querer ganhar. Mas ele tem, tem certeza que ele tem como missão, primeiro, evitar o Grêmio ganhar pra ter o segundo jogo com chance. Se vai um 0x0, 1x1, 2x2, é excelente pro Caxias. E ele define em casa. Ele define fora de casa. Por quê? Fora de casa, ele sabe que a torcida vai botar uma pressão no Grêmio monstruosa, como a torcida botou uma pressão muito grande no Internacional. E, dependendo dessa pressão, pode ajudar. Mas atrapalha também no adversário. Então, cara, o time do Caxias, eu dei um olhar, é um time muito bem estruturado. Muito bem formado. Não é um time que joga só no contra-ataque. Ele também gosta de propor, ele gosta de tentar marcar um pouco em cima. O Grêmio, a gente sabe como joga com o Renato Raúcho. Ele quer ter um estilo, ele tem um estilo de jogo, de também dar um pouco de espetáculo. Mas a gente tá lembrando de final. Final não se joga, final se conquista. E essa é a primeira partida. Ah, mas a primeira partida, geralmente, é chata, não define nada. Depende. Já tivemos muitos campeonatos que a primeira partida definiu tudo. O time igual de 3x0, 4x0, acabou o jogo. O título já tá definido. O segundo jogo é simplesmente pra botar faixa. Então, isso acontece. Não acredito que esse jogo vai acontecer. O jogo vai ser muito disputado. O jogo vai ser muito acirrado. O jogo vai ser muito pareio. O Grêmio tem mais armas. Mas o Caxias tem muita vontade. E o Caxias vem muito empolgado, muito empolgado pela classificação. Se você botar, meu amigo, torcedor de Caxias e de Grêmio, se você botar no lápis, quem é que saiu o mais fortalecido das semifinais? Na minha opinião, quem saiu o mais fortalecido foi o Caxias. O Caxias eliminou o Inter no Beira-Rio. E não perdeu pro Internacional. Empatou as lutas. O Grêmio perdeu pro Ipiranga. O Grêmio tava perdendo pro Ipiranga e conseguiu a virada. Isso dá uma moral. Mas o Grêmio passou muito mais sufoco pra sua classificação do que o Caxias, na minha opinião. Isso pode dar uma moral muito grande, porque conseguimos reverter no resultado, estávamos perdendo o jogo, tomamos um gol primeiro, conseguimos virar. Beleza. Agora a gente vai falar em tamanho, o tamanho do Grêmio em relação ao Caxias, o que o Caxias fez, na minha opinião, ter um peso maior do que o Grêmio. Porque quem é que apostava no Caxias fora de casa contra o Internacional? Muito pouco. Só as torcedoras do Caxias. Todo mundo apostava que 500 classificaram o Ipiranga. Já no Grêmio, mesmo o Grêmio tendo perdido a primeira partida, mesmo assim, todo mundo apostava no Grêmio classificado. O que aconteceu? Com muita dificuldade. Foi pros pênaltis. Mas aconteceu. Então, os dois chegam com a estima lá em cima. Mas o Caxias, na minha opinião, a vitória do Caxias, que é o Caxias, dá mais esperança de que possa, sim, chegar o título. Então, cara, vai ser um primeiro jogo muito guerreado, muito brigado. Na minha opinião, aonde o empate vai ser bom pros dois, e aonde eu acredito que vamos ter empate. Talvez um empate até de 0 a 0. Talvez esse jogo não tenha nem gol. Eu acredito que esse jogo vai ser muito brigado. Tanto o Grêmio não vai querer que o Caxias jogue, como o Caxias não vai querer que o Grêmio jogue. Pode ser que aconteça diferente. Mas essa é minha imagem, é o que eu consigo ver, de que os dois vão querer levar a final com chances pro segundo jogo. ninguém vai querer ter uma desvantagem muito grande no segundo jogo. O Caxias, porque sabe e tem força pra conseguir o que quer na casa do Grêmio, e o Grêmio sabe da dificuldade que passou tendo que virar o jogo contra o Ipiranga. Então, acredito que os dois não vão querer ir pro segundo jogo com alguma desvantagem. Então, acredito que seja um jogo muito amarrado com cara de 0 a 0. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tome o jogo. Fui.